Fala pessoal, Deil Tambasco falando. Hoje nós vamos falar sobre autoestima. Bem-vindos a mais um Daily Cast e nós temos o compromisso diário ou quase diário de trazer um conteúdo relevante para você que é artista, que tem ministério, que tem carreira ou profissão com a arte, você que trabalha com ministério de liderança, enfim, todas as pessoas são bem-vindas, mas como músico que sou desde sempre, acabo direcionando aquilo que falo para os músicos, mas serve obviamente para todo tipo de pessoa, porque pessoas são pessoas antes de ocuparem alguma função. E falando sobre autoestima, autoestima é a maneira com que você se percebe, como você se enxerga diante de determinadas situações. Se você está diante da sua possível carreira profissional ou ministerial e de repente como se saísse de você, olhasse de volta para você, enxergasse alguma pessoa que não tem qualificações suficientes ou não consegue atingir aquele objetivo, é isso que você vai conseguir. Proverbos diz, assim como se imagina o homem, ele é. E falar de mindset, falar de autoestima, aliás, é falar de mindset, é o modelo mental. A gente precisa analisar qual é o nosso modelo mental atual, para que então a gente possa desenvolver um modelo diferente, porque da maneira que você se imagina, como eu já falei, você é. Então, veja uma pessoa que se culpa porque no passado fez alguma coisa da qual de repente ela se envergonha e constantemente essa pessoa vai se punir, ela vai achar ou ter certeza de que ela não merece ser feliz. Então, sempre que tiver uma oportunidade boa, essa pessoa vai abrir mão daquilo, vai desejar que outra pessoa mais qualificada ocupe aquela função ou faça aquela tarefa, enfim. Ela simplesmente imagina que o sucesso não é para ela. Mas é isso que Deus espera de você? Que você seja punido na tua vida porque em algum momento na tua vida você fez alguma coisa da qual você se envergonha? Primeira coisa, você não pode ter do que se envergonhar, porque todos nós temos uma história, todos nós lidamos com altos e baixos dessa vida, com situações diferentes. Uma outra forma de se pensar na autoestima, e eu estou falando de autoestima baixa, é uma pessoa que passou por uma luta no passado ou num presente próximo, um passado próximo, desculpa, alguém que ouviu alguma coisa de alguém, ouviu que o sucesso não é para ela, ouviu que essa profissão que ela tanto sonha não vai fazê-la feliz, ouviu qualquer coisa que vai jogar ela para baixo e tentar desanimar, o famoso balde de água fria, né? Quem nunca tomou um balde de água fria? Eu já tomei vários, e eu posso contar assim, no decorrer desse nosso relacionamento diário, eu vou contar para você as minhas histórias, isso você pode ter certeza. Eu até tenho uma para contar, que você sabe que eu já usei drogas no passado, e por eu ter passado por isso, trazendo a dor disso para mim, não só para mim, porque fiz mal para a minha saúde, e até hoje colho frutos disso, mas também fiz mal para os meus pais, que choravam, que se entristeciam, e muitas vezes se envergonhavam por trazer a luz da palavra para as pessoas, e de repente dentro de casa não conseguirem lidar com o filho. Quando eles aprenderam a lidar com isso, saber que cada pessoa é única, e o fato do filho não querer o bem, e as outras pessoas sim, eles começaram a entregar mais na mão de Deus, foi quando eu entendi e voltei para os caminhos do Senhor. Mesmo assim, passei por um tempo, um período, em que eu não me achava apto a falar com pessoas que tivessem o mesmo problema que eu. Por exemplo, uma pessoa vinha me procurar, dizendo que estava usando drogas, ou estava experimentando, e eu logo pensava, quem sou eu para lidar com uma pessoa assim? Porque eu mesmo passei por isso? Eu mesmo sou fraco? Como é que eu vou falar de força para outra pessoa? Hoje eu entendo diferente, ou eu entendo que a minha história, inclusive com as drogas, me fortaleceu e me deu autoridade para falar sobre drogas. Por quê? Porque eu saí das drogas, eu não estou mais nas drogas. De alguma forma, eu lidei com isso, lidei com esse assunto, me resolvi. Então, eu tenho autoridade para falar disso. Se você para para pensar, todas as pessoas que falam num determinado nicho, vamos colocar nicho como um segmento fechado, uma pessoa é palestrante e fala para drogados ou viciados, outra pessoa fala com moradores em situação de rua, pode ver, essa pessoa de repente até um dia morou na rua, teve uma situação parecida. Uma pessoa que palestra e tem um carinho imenso com drogados e viciados, essa pessoa provavelmente já teve problemas com isso. Uma pessoa que é muito ligada a ações filantrópicas, muitas vezes já passou fome na sua vida ou alguma necessidade. Então, se você deixar com que a tua crença ou a tua história no passado crie historinhas para você, dizendo que você não é capaz porque você já teve problema com aquilo, não é nem mais uma questão de se punir, mas é uma questão de se jogar lá embaixo e se achar incompetente para fazer alguma coisa. Perceba que todos nós temos fatos que nos colocam, de certa forma, para baixo. Isso é a nossa mente pregando uma peça, querendo nos trazer para a zona de conforto e a zona de conforto é, literalmente, o conforto. Quando a tua mente consciente tenta ou quer e deseja o novo, o teu inconsciente logo joga todo tipo de problema na frente para que você deixe de fazer aquilo, porque a nossa mente não quer, na verdade, raciocinar, pensar em opções. Ela quer jogar a gente para onde a gente sempre esteve. Se você quiser vencer na tua vida, você vai ter que vencer isso. Vencer a autoestima é também ressignificar e é reprogramar a tua mente. Então, o que eu quero falar? Eu quero fazer uma proposta para todos vocês aqui. Eu sei que o tempo é o mesmo para todo mundo, o dia tem 24 horas, mas eu quero propor de atender você, só você, uma pessoa, uma pessoa de cada vez, que vai me chamar, vai ligar para mim, para minha equipe, e vai agendar um horário comigo para a gente falar sobre isso. Eu quero te ajudar a desenvolver uma autoestima boa, um mindset vencedor. E eu sei que você tem recurso para isso. E eu tenho técnica e história para poder te ajudar. Então, você vai me procurar através do WhatsApp 11 957273228 e a gente vai agendar uma sessão experimental de coaching. A gente vai usar uma ferramenta que eu criei justamente para falar de autoestima. Na verdade, eu criei essa ferramenta baseada em uma metodologia internacional que tem ajudado pessoas e a gente usa isso no coaching com ferramentas e tudo mais. Então, baseado na minha história, baseado nas pessoas com quem eu já falei, na minha convivência, mais de duzentas e tantas pessoas que eu já atendi, eu desenvolvi uma ferramenta que tem sido muito certeira e eu quero que você experimente isso. Então, se você acha que você tem esse pensamento, ah, eu não vou conseguir, ou alguma coisa te puxa para baixo, alguma coisa te puxa para a razão, sempre entre aspas, a razão. O que é a razão? A razão é você entender quem você é, a razão é você saber aonde você pode chegar, trabalhar em função disso e fazer acontecer. Eu quero que você tenha essa mentalidade, porque um dia eu tive que virar a chave na minha mente, senão eu ia morrer, as coisas não iam acontecer simplesmente. Então, você é meu convidado, a gente vai fazer essa sessão experimental com você, tudo o que você precisa é me chamar no WhatsApp e dizer os teus melhores horários. Entre para a minha lista de transmissão, onde a gente coloca conteúdos ainda mais profundos, quase que diariamente, só não faço isso diariamente para o telefone das pessoas não ficarem tocando toda hora, mas a gente tem conteúdo sempre ali na nossa comunidade, participe também dessa comunidade. Espero que você tenha gostado deste assunto. Falar de autoestima é falar realmente da maneira com que você se percebe. O mundo pode ver você de uma forma, Deus te enxerga de uma forma, mas é importante saber a forma que você se enxerga, porque aí sim, do jeito que você se percebe, é onde você vai se basear para fazer as suas escolhas. E as suas escolhas de hoje são os resultados de amanhã, assim como as escolhas de ontem são os resultados de hoje. Não se puna, não fique se menosprezando, se punindo pelas coisas que acontecem, deixam de acontecer na sua vida. Saiba que daqui para frente as coisas podem e vão ser diferentes. Conte comigo para isso e a gente se fala no Delicast de amanhã. Tchau, tchau!